Olá malta, como é que vai isso? Sejam bem-vindos ao episódio número 16 e como podem ver tenho aqui uma picareta de FSG5 e estamos aqui em baixo na nossa... Bem, vamos começar a construir aqui a nossa base e fiz aqui já uma pirâmide para o beacon com blocos de ouro e blocos de ferro Utilize os blocos de ouro porque já não tinha mais blocos de ferro e mesmo assim só me sobrou um... Vamos lá aqui pôr um bloco que precisa aqui de um iron ingot Agora vou buscar aqui, deixei em casa, vou buscar muito rapidamente Vamos lá, pois é isso pessoal, vamos começar a trabalhar aqui na nossa base Agora que já temos aqui o nosso beacon e uma picareta de FSG5 E se nós pôrmos o Ace-2, como vocês sabem... Agora vou por aqui, vou aqui para dentro para... Pus aqui os blocos de terra porque teve aqui um zombie, como podem ver não está aqui uma porta Como eu estava a dizer, como vocês sabem o Ace-2 mais FSG5 de uma picareta é automaticamente a pedra parte Vai nos ajudar aqui bastante para construir aqui a nossa base Vamos lá aqui, já estou a ouvir ali um zombie, não sei onde é que ele está Pus, não, é para aqui Também não sei se tem aqui comida Ora, para aqui Vou aqui comer aqui uns batidinhos E vamos para baixo E vamos para baixo Isto com o Angel Ender Pearl, é muito mais fácil estar a transportar de uma com a outra Vamos dar aqui para o nosso ferro E para o Ace-2 Ace-2 Ok Pronto Como já agora vocês vão ver, é automaticamente Como vocês podem ver, é muito fácil estar a partir pedra Parece que ao tempo fecha-se 4 numa pá E vamos cortar e vamos minar a terra E como vocês podem ver, é muito rápido Então pessoal, porque isto é sempre um pouco secante ver Eu vou estar aqui a cavar E que eu tiver aqui uma forma assim mais ou menos como deve ser E depois eu volto para vocês Ok malta, como podem ver Isto por cerca de 20 minutos 15 minutos, calhar Para esta picareta estar quase morta E vejam só o que eu consegui cavar Muito rápido Muito mesmo, muito rápido Aqui com a nossa Ace-2 E já vou ter que ir arranjar esta picareta E vou ver se consigo obter mais duas Eu tenho Agora vou começar a acabar para cima Mas Quero fazer tipo assim Quero fazer tipo assim Ou sim isto vai cavando E depois deixo-me uma plataforma E depois deixo-me uma plataforma Já está ali lápis E depois deixo-me uma plataforma Volto por exemplo Fica aqui esta plataforma assim Quando eu chegar ao máximo De alcance aqui com a picareta Depois vou aqui e faço mesmo assim E vou fazer a Ace-2 Se calhar até no nível Talvez até no nível 45 Para aí depois começar a fazer o telhado E é isso pessoal Eu vou encantar minhas picaretas E a gente vê-se no end Então até já Ok pessoal Como vocês podem ver Vou mostrar-vos agora Esta picareta e esta Vão custar sempre 33 níveis Para reparar O que é bastante bom Devido a termidade do nome Agora tenho aqui mais duas picaretas E ainda tenho aqui mais 3 diamantes para mais outras Quero apeter a FGC4 Unbreaking 3 Para ter aqui umas boas picaretas de trabalho Deixem-me só aqui ver uma coisa Ora FGC Ah pois tenho aqui dois de FGC4 Por isso quero fazer bom uso deles E quero tornar aqui os nossos As nossas picaretas com a FGC5 Porque este é os últimos livros de FGC4 que eu tenho Então pessoal vou arranjar mais 30 níveis E já volto Ok pessoal Já tenho aqui mais 30 níveis Vamos lá aqui Vou encantar-me a picareta A FGC4 Unbreaking 3 ou QPS Ah não é muito Obrigado Bem vamos lá aqui ver quanta custa Por aqui um novo 6 13 níveis Vamos lá arranjar 3 níveis Vamos lá aqui arranjar 3 níveis muito rapidamente Vamos lá aqui arranjar 3 níveis muito rapidamente Uma farm muito rápida Gosto muito desta farm É muito É mesmo muito rápida E eficiente E como vocês podem ver Eu estou sempre a matá-los e eles estão sempre muitos Nunca ficam poucos O que é muito bom mesmo Vamos lá aqui Dar aqui o nome É só estou aqui para FF No nome delas F5 Para saber Também não tem assim grandes ideias para estar assim por grandes nomes E pronto Temos mais aqui uma boa picareta Temos mais aqui uma boa picareta Vamos lá aqui arranjar mais 30 níveis Para encantar mais uma picareta E se não nos calhar nada de jeito Ainda temos aqui 3 diamantes para encantar mais outra Então pessoal Mais 30 níveis E estou aí Ok pessoal já estive aqui a encantar aqui umas coisas Sem vos estar a mostrar porque Esqueci-me de carregar no botão do fraps Mas ganhei aqui uma fortuna 3 E estive a encantar aqui o arco Estive a arranjá-lo quer dizer Mas tenho aqui 30 níveis E quero a encantar aqui mais uma picareta E pronto ganhei um unbreaking Pronto Tudo o que eu não queria Está nesta picareta Ok malta Quero mostrar-vos aqui o progresso E como podem ver já tenho aqui um belo buraquinho É menos de Talvez 1 hora e 1 quarto Se calhar menos disso Consegui fazer este buraco Ah é E quero mostrar-vos mais ou menos aqui o Como quero fazer Deixem-me só Baixar aqui Para tiny Para não ter tanto lag Ah como podem ver isto Isto vai ser bem largo Não sei se quero fazer tanto Tão largo Ah Mas o que eu quero fazer é É Uma sala se calhar maior que esta Mas procura Vamos só Fazer assim neste tamanho Ah Depois fazer assim Um arco no telhado No telhado E depois Por aqui Abrimos aqui Ah Uma entrada Para várias salas Ah E aqui no meio estou a fazer Estou a pensar em fazer tipo Uma floresta tropical Ah Onde vou ter tipo Vacas, galinhas Ah Uma charum Ah Vaca daquelas Ah Vacas com os chumelos E alguns gajos da vila E acho que vai ser um projeto Ah Bonito Ah Também não sei o que fazer mais neste episódio Já vou mostrar-vos várias coisas Ah Eu sei que o episódio está muito pequeno Ah Mas quero que vocês postem aí nos comentários Ah Coisas novas Ah Mapas Mapas Ou Ou séries Que querem que eu faça Porque Agora Agora Aqui neste 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 mundo No mundo single player Ah Este projeto Ah É um bocado aborrecido para vocês Ah Eu sei Porque 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 é né Eu sei Eu sei que é E então quero que vocês postem aí Ah Suggestões para eu fazer nos vídeos Ah Para ter mais conteúdo aqui no canal Ah Também quero vos dizer que Não estou a postar Ah Ah Porque agora com a nova Update Don't Starve Ah Parece que não é compatível Com o Fraps Ah Já estive a ver nos fóruns E E Várias pessoas já se queixaram deste problema E E Parece que sou único Parece que não sou único que estou com este problema Não é Não é meu E Talvez na nova atualização Que deve ser cerca daqui a 4 dias Se não me engano Daqui a 4 dias vai haver uma nova atualização Não é E aí se calhar já vou conseguir Ah Gravar Porque eu consigo jogar Não conseguia gravar Ah Pessoal Então Desculpa lá pelo Pelo episódio pequenino Ah Já tive Já escavamos aqui um Um buraquinho E E Com certeza que no próximo episódio Eu vou ter mais Vou ter um Um progresso maior Aqui na nossa Aqui na nossa Aqui na nossa base E é isso pessoal Quero que vocês deixem comentários Se faz favor Com sugestões E A gente vê-se na próxima Tchau Tchau Antes de irmos embora Ah Queria mostrar-vos aqui O que a gente já obteve Ah Aminar isto Bem vou Um double chest Dois Ah E Mais este Quase 3 double chest Obtemos já estas horas Uma esmeralda Algum ferro e ouro E aqui um carvãozinho Isto aqui é as minhas Comentas E aqui uma Gravilha E terra Ah Então pessoal agora que eu vou me despedir Ah E é isso pessoal a gente vê-se na próxima Tchau